E aí pessoal, faltando mais ou menos um palmo para sangrar, palmo e dois dedos, aqui é o sangradouro do passeio de Itaquara, botando pouca coisa para transbordar, muito bonito aqui, vai, não se comporta e as comporta do Açú de Itaquara Olá pessoal, tudo bem com vocês? Notícia boa né, início do vídeo aí vocês viram, faltando 21 centímetros mais ou menos para a sangria do nosso Açú de Itaquara pessoal, graças a Deus está dando tudo certo, um Açú de que nunca sangrou, nunca chegou a sua vértice né, nunca transbordou um Açú de novo, 12 anos só, desde o início da sua construção até agora, são 12 anos e desde a sua inauguração na realidade que foi em 2012 né, esse Açú de pessoal é um Açú de que tem capacidade para 320 milhões de metros cúbicos de água, um Açú de que foi construído sob o leito do Rio Jaibaras, local que era conhecido como Sítio do Barrento pessoal agora eu vou mostrar para vocês aqui essas imagens aéreas e essa belíssima imagem aqui da galeria do Açú de né, vou fazer aqui um 360 grau para vocês aqui ó que belíssima imagem pessoal Pessoal, já adiantando aí, quem não for inscrito, se puder se inscrever no nosso canal aí, no meu canal dá aquela força com o joinha né, e olha que bela imagem pessoal Nossa Senhora do Céu olha lá o fundo pessoal, a Serra Grande, Serra da Ibiapaba e esse 360 graus aqui, belíssimo hein, maravilhoso vamos lá pessoal, deixa o like aí, se você puder comentar alguma coisa, agradecer por estas lindas imagens né e é isso aí pessoal, 360 graus aqui na galeria do Açú de né e pessoal, vamos dar uma voltinha agora ali no no sangradouro, faltando um palmo pela medida de, antigamente, faltando um palmo e dois dedos como vocês viram no início do vídeo é isso aí pessoal, esse açude ele teve um projeto de construção em 1977 pelo DENOX esse açude, ele foi inviabilizado por conta de inspeções adicionais referentes aos impactos ambientais que adiaram a sua execução né é um açude novo, de 320 milhões de metros cúbicos é o décimo maior açude do estado do Ceará eu acho que deve ser o segundo maior aqui da região norte né estão lá atrás apenas do do açude Araras açude Paulo Sarazate que fica em Vajota e Santa Quitéria ali né pessoal, estou trazendo vocês aqui para conhecer essa vista panorâmica vista do alto, vista de cima do sangradouro desse açude olha que belíssima imagem pessoal só o drone para nos proporcionar uma vista dessa né se Deus quiser pessoal, esse açude vai sangrar esse ano eu estarei lá fazendo a filmagem da sangria dele tá eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui pessoal porque é um açude que a gente está criando uma expectativa muito grande para esse açude sangrar esse ano é um açude que realmente nunca sangrou né então a gente está nessa expectativa aí é bastante água pessoal essa água vai toda para o açude Jaibaras é isso aí galera quem gostou deixa seu like quem for inscrito se inscreva no canal dá aquele joinha, dá aquela força aí para o canal tá e quando chegar o momento desse açude pessoal eu vou fazer o registro da sangria desse açude olha aí pessoal que lindo né açude perfeito muito bonito realmente né fico fico assim feliz em ver essas imagens imagens aí do sangradouro é isso aí pessoal vou ficando por aqui para agradecer a todos que assistiram aí que compartilharam compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp para chegar a mais pessoas para as pessoas ficarem felizes por ter uma surdidez maravilhosa aqui na nossa região norte do estado né região noroeste aqui da próxima Sobral é isso aí quem gostou dá aquele joinha pessoal vou ficando por aqui vou fiquem com Deus tá obrigado até a próxima valeu tchau tchau tchau